E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a partir de arranqueada de Rocket League do dia E eu acho que eu não devia ter ido nessa bola, mas... Ah, golaço, garoto! Goraço, sua mimbzai, sua mimbzai! Que beleza, jovens, os brothers ali subestimaram o nosso poder de turbo, ele mandou uma bola, um golaço, velho, um golaço E muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, a primeira partidinha arranqueada aqui do dia, certo galera? E é o seguinte, se vocês quiserem mais, caceta, mais Rocket League aqui no canal, hoje, ainda hoje, tá? Se esse vídeo for bacaninha de likes e de views, eu... Ô garoto, ali eu ia fazer, hein, mas meu brother ali, o brother tá com o ego alto, né? Ih, caralho, deu ruim Ah, consegui tirar, velho, que cagada da porra Nossa senhora Boa, e o meu brother aí já chegou, moleque O maluco joga bem, velho, dei bastante sorte agora de pegar esse brother aí Sem rage, juro que parei com os rage agora E galera, é o seguinte, se o feedback for bacana, eu trago um segundo vídeo hoje, acho, às 19, se pá 13, 15... é, às 19 horas eu acho que eu trago... Ô, caceta! Eu trago mais um vídeo de Rocket League, mais uma arranqueadinha sozinho, provavelmente, tá? Ah, e se eu conseguir marcar com o pessoal de jogar aí, a gente grava mais uma com a galera aí Porque com a galera é da hora demais jogar esse jogo Não é que esse jogo, ele é bom de jogar sozinho também, ele é bacana E ele é muito legal de jogar... Acho que ele é mais feito pra jogar em equipe do que qualquer coisa, né? Calma aí, eu não tô tendo ângulo Ok, bati mal na bola O brother ali tirou, tava sem turbo, na verdade, tava... Calmou Ai, eu preciso atravessar o campo com esse turbo aqui, meu Deus do céu Quase, mano Mano, mas eu não tirei por isso aqui, velho Caraca Não, mas eu tô jogando mal Eu tô... eu tô... não sei, eu joguei ontem Essa bodega, eu joguei... Ah, não, acho que eu não joguei ontem, velho Ontem os vídeos que eu coloquei, aliás, foram os vídeos que eu coloquei do... Como é que fala? Do... esqueci Ah, do que eu tinha gravado com os moleques, né, e tal Então eu não... na verdade eu não joguei ranqueadinhas E é importante jogar com gente desconhecida e tal, pra você treinar sempre, né Peraí que daqui eu não vou conseguir acertar, não Preciso me posicionar melhor Beleza, conseguimos dar aquela tiradinha pra lateral O brother previu que eu ia fazer isso Ai, bosta, bati mal na bola agora Peraí, vamos tentar posicionar... Ai, caceta O cara veio muito rápido pra cima de mim Eu preciso pegar um pouquinho de turbo Bela defesa, brother, bela defesa Ok, eles vão tentar mais um ataque Esse carinha aqui, esse carinha é ruim O outro da van, ele é bom, joga bem Mas o carinha com carrinho menor aqui, joga mal pra cacete Isso pode ser uma vantagem pro meu time, né Mandei um cruzamento agora Sensacional, hein Sensacional fucking now E ó, meu brother Nossa, ele não perdeu esse gol, velho Ele deu muito azar pra não fazer esse gol Ai, eu não consegui bater forte o suficiente agora na bola A gente vai ter que vir por fora E beleza, consegui rebater Enche o boost ainda Ai, já era, pro gol Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol Não vou nem mexer Já era, tio Não vou mexer, velho Porque você viu que eu dei a batidinha Eu vi que ia certinho Se eu ficasse mexendo ali Tinha a chance de dar merda, né Olha aí, ó Peguei direito ali na quina da bola Não tinha adversário nenhum 2x1 pra gente Começamos bem Partidinha em dupla Normalmente é o que eu me saio melhor, velho Eu jogo bem em duplas Entre os é meio sofrido E sozinho sou terrível, mano Vou jogar umas partidas individual aqui Só, só Olha só Olha só Ah, não Agora foi Que golaço, moleque Que saída maneira, hein Os caras são mó vacilão, mano Eles já levaram dois gols de saída de bola, já Ó Deixou aquela levantadinha Bateu na parede Me posicionei E dei aquela Aquela enrabada na bola Aquela rabada, né Não enrabada Uma rabada na bola E joguei ela direitinho pro gol Eu estou saindo na frente Então eu vou ter que disparar O brother pode até ficar no gol se ele quiser E a gente vai com tudo aqui, ó Ih, pro gol Ih, rapaz Tá fácil, hein Os caras não tão saindo Ó, esse brother aqui não tá saindo Tá afundando o time Que merda, hein Ó Que golaço, ó O Hulbera saiu Agora já era Agora sobrou só um cara que tá parado Já era, jovens Vitória Vitória garantida Garantida Ficou só eu É, ficou o cara que não tá fazendo nada no time, ó Ó, o Samimba Zai vai fazer um gol agora, ó Samimba Zai BZai Fez mais um Agora já era, parça Já ganhamos O cara desistiu Fazer o quê, né Temos que nos preparar pra próxima partida Enquanto a gente vem fazer uma graça aqui Vamos treinar Vou agora Eu vou treinar Puta, mano Dá pra fazer só gol de saída de bola Eu não vou mais fazer, não Eu cansei de fazer gol de saída de bola Eu vou vir aqui pro lado Vou pegar um turbinho Aí, ó Ah, pô Os caras, o cara ainda fez um gol, velho Fui brincar Me ferrei, ó O cara ainda Bom, não muda nada, né, velho Também, agora Na verdade, posso ganhar mais pontinhos Mas, tipo, foda-se Agora Agora eu só curtir a partida até o final Ó, daqui é gol Provavelmente a gente vai chegar antes que o cara ali na bola Olha só Eu cheguei de novo Só que ele conseguiu ainda rebater Cara Ó, ele pegou ali a bola Ó, o cara sozinho Ó, sozinho Agora o cara quer jogar Enquanto ele tinha uma dupla Ele não quis não Aliás, uma dupla boa ainda Porque o Molo tava com ele Jogava bem Agora que ele tá sozinho Ele quer Que é compensar o tempo perdido, amigo É, parça Não vai mais rolar, né Agora Agora não vai mais rolar Mesmo Ó, rapaz O maluco tá com raça ali O meu goleiro tá ali no gol Na verdade, eu tô evitando fazer gol, galera Até pra essa partidinha aqui acabar rapidão Porque essa aqui já é uma vitória garantida Faz nem sentido ficar se matando muito pra jogar isso aqui Aí, ó Porque agora eu vou fazer gol Aí vai ter o replay Aí tem toda essa enrolação E a gente já podia tá em outra partida, jovens E eu vou até o final, né Bom Como é que eu tô de gols? 710, 4 gols Nossa, olha o ping Mano, pelo amor de Deus O Rocket League Ele Eu tava perguntando Eu tava conversando com os caras ontem e tal Ele só tem servidor gringo Principalmente porque ele é um jogo indie, né Mas, mano, ele já não é indie, velho Tá todo mundo jogando nessa bodega Então a gente precisa muito que ele deixe de circunstância Ó o maluco ali, ó Parou total agora Largou Largou mesmo, parça? Vamos brincar de explodir o amiguinho? Vamos, vai Explode o amiguinho Olha o estado do cara Mano, dá pra ficar fazendo o que eu quiser com ele, ó Já era Esse cara desistiu Então é isso aí, pessoal Vamos para a próxima partidinha Ganhei Olha, ganhei o Flam Tower azul Da hora Então a gente vai pra próxima partidinha E eu já volto Então não sai daí E aí, galera Beleza Quem tava falando Ó o que eu tô fazendo dentro de novo Voltamos Voltamos com mais uma partidinha De Rocket League Olha, o brother já saiu a milhão ali, velho Eu já vou sair por aqui Pegar esse negócio Hum, é que eu fui mal Me posicionei mal na parede ali Eu tinha que ter caído mais ou menos na direção Meu Deus Não Caraca Que vacilo, velho Que vacilo Nossa Foi minha falha de marcação ali, viu Ali eu tinha que ter dado Putz, a gente usou o turbo juntos, ó A gente ficou com o meu Nossa Vacilei, vacilei Entreguei a paçoca total Eu não acho que vale a pena sair do jeito que aquele brother saiu ali Com a milhão E, ó O cara mandou Defending Defending porque ele quer ser zagueiro Ok A galera tá usando comunicação no jogo Isso é legal, né Opa Opa Quica direitinho essa bola aí, pelo amor de Não Boa Deu certo ainda Que cagada da p... Ah, mas o cara tirou, mano Eu não tinha turbo Eu não tinha o que fazer ali, né Eu tinha só realmente como me movimentar lentamente com a bola Tentei mandar pro meio Mas deu merda Mandei de volta pra... Ai, cacete Bosta O cara rebateu Tá, essa partida aqui tá boa Tá equilibrada Diferente da primeira que foi bem fácil Essa está complicada, jovens Uou Belo chute, rapaz E agora é a hora do rebotinho Aqui, ó Pro gol Não Ai, meu Deus Eu pensei que o cara ia fazer, velho Caraca O cara fez uma jogada incrível ali E não fez esse gol, velho Meu Deus Agora é meu Eu tenho que fazer essa aqui Porra que fiz Boa, garoto Caralho Essa partida aqui Essa tá boa, jovens Essa tá maneira Nossa O maluco joga bem Ele ajeita mó bem a bola Mas ele não faz o gol, mano Que loucura Olha, ele não ia fazer o gol de novo Ele quase tirou o meu gol Cê é louco, mano Solvexter é bom Mas não faz gol, velho Cê é louco, tio Mas enfim, pessoal Então, simbora Já saiu mais uma Ah Eu não acho que vale a pena Se jogar assim De qualquer jeito na bola, sabe Eu prefiro ir devagarzinho Porque se você pegar No ângulo certo ali Você já manda Pro gol Boa, garoto Ai, cacete Não, não foi suficiente Essa porrada Vamos, moleque Vamos, moleque Não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ah, não Vai querer andar Boa, time 2x1 Já viramos Empurramos essa bola E os caras vacilaram forte, hein, mano Cadê os marcadores dos caras, velho Ó, meu amiguinho quase acertou ali Eu dei esse salto pra trás de besta Ó, e o cara ia atirar, mano Eu cheguei na hora certinha, jovens Vamos lá Saída tem que... Ih, tem que ir com tudo Apesar que, mano Eu acho que eu não vou chegar tão rápido na bola Deu Ah, não deu não Ih, merda Deu ruim, hein Deu bem ruim Calmou Os braços tentando posicionar a bola No meio, meu amigo Devolveu com tudo A bola é mais um contra-ataque nosso Tamo livre pra fazer mais este gol Ih, jovem Ih, jovem Por que que você não pulou o Zoldexer? Cacete, mano O cara é excelente pra jogar o bagulho Ele só não finaliza, velho Que agonia Mas tudo bem Mas tamo indo bem Ah, não Agora ferrou Aí, garoto Boa Tirou, tirou Tirou, tirou Vai que é nóis Deixa eu me posicionar aqui Ah, não Eles pegaram o rebote Bola no meio Perigo Não, não foi Não foi perigo, não Vai Rebater Eu errei Putz, a grila Só É, não Se você rebola aí Que é muito bom, mano Ainda bem, velho Ele tá salvando muito o time Sério Que chute, brother Mano, eles erraram Calmou Deixa eu posicionar mais ou menos pra cá Ai, errou Nossa, que bug Horrível, mano Caraca Maldita latência pro gol Boa, garoto Zoldexer Agora sim, time Agora tamo feliz Até brincar de voar aqui Que o bagulho tá louco mesmo, doido O Zoldexer tá um pouquinho mais perto que eu ali da bola Eu vou por fora aqui Mas mesmo assim eu vou tentar chegar pulando Foi uma boa Foi uma boa estratégia Até a gente conseguiu tirar a bola um pouquinho pela lateral ali Uh, garoto Tá, beleza Conseguimos pegar A bola já foi rebatida Eu tava indo pela parede Porque se tivesse necessidade Eu estava Ai, bati errado, hein Mas não Vai dar, vai dar Ainda vai dar Ah, não Ele tirou Filha da mãe A gente vai dar a volta Pegar um turbinho pra cá Bola cruzada Consegui rebater Rápido, forte Rapaz Agora aqui Ai, rapaz Tá difícil, jovem Tá difícil Os caras tão defendendo muito bem Fizemos o quarto Agora já era, né A verdade é que já era O Brother Solvexer jogou absurdamente bem Eu fui razoável Então assim, já a vitória já tá bem garantida Os dois carinhas ali tão jogando bem também Tão com raça Mas eu acho que a vitória aqui já está garantida A gente vai tentar manter Porque ainda dá pra virar, né Da hora desse jogo é que é assim, mano Nunca está ganho Dá sempre uma virada Ah, cacete Joguei ela pra trás Eu me antecipei um pouco demais nessa bola Eu preciso pegar Aliás, voltar a ter o hábito de jogar com a câmera solta Mas é bem melhor do que jogar com aquela câmera presa ali A gente conseguiu fazer o cruzamento O Solvexer já está ali garantindo a segurança da bola Eu vou ruxar no cara Ai, errei Eu ia no corpo, mano Eu ia tentar explodir ele Ah Joguei na trave de propósito, viu Fica a dica Não foi cagada, não Boa Consegui fazer a tirada Vamos aqui pela lateral do campo Bola quicou A gente vai pegar esse turbinho de buenas aqui Oh, garoto Ah, errei, cacete Se eu tivesse acertado em checo Talvez eu encobrisse o brother ali Pera aí Tem que dar aquela recuadinha Não, não Só garante a segurança da bola Pra cima, vai Boa, garoto Dei a disparada certinha Ai, foi quase O Triple A chegou ali na hora certa, velho A gente vai tentar fazer mais uma coberturinha aqui Bater na parede Jogar aquela Vai Vai lá, Solvexer Foi quase, garoto Foi bem, foi bem A gente fez A gente está se comunicando sem se comunicar, velho Isso está irado Uou, garoto Solvexer Tirou bonito Bola vai voltar A gente vai daqui agora Ah Consegui dar aquela porradinha Vamos ver se ela quica e volta pra mim essa bola Mais ou menos pra mim Eu vou tentar fazer o cruzamento O Solvexer vai só empurrar agora Mas eu empurrei Eu fui por trás dele pra deixar ele empurrar, tá ligado? E como ele errou eu fui e terminei Na verdade eu nem sei Ah, os caras desistiram Os caras desistiram, jovens Duas vitórias por desistência Estamos jogando razoavelmente bem Eu vou treinar mais E como eu falei Se tiver bastante joinha Bastante favorito nesse vídeo À tarde eu lanço outro Às 19 horas Beleza? Então é isso aí Conto com o apoio de vocês Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu!